Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos abrir 30 caixas de caderno inteligente. E quem já tá sabendo que chegou lançamento do CI aqui na lojinha, mas também eu acredito que tem algumas reposições, gente, eu nem lembro o que eu pedi, mas só sei que pedi, então vamos abrir tudo aqui comigo. Então, já tem algumas caixas abertas, por quê? Essas belezinhas já estão no nosso site, mas o restante a gente ainda não abriu, porque eu queria abrir com vocês, então vamos lá, vamos ver o que é essa primeira caixas. Eu ia fugir dele agora no início, mas não vai dar, gente, porque a maioria é deles. Eu vou pegar esse meu aqui, que já estão abertos pra mostrar pra vocês. Olha esse super lançamento do CI. Dá pra ver o brilho, Alana? Dá pra ver? Olha isso. Esse daqui, ele é o Colorful e ele... Vem pra cá pra gente colocar na luz. Ficou melhor? Ficou... Nossa, sensacional. Esse daqui é o Colorful, que ele é furta cor, tá vendo? Que ele é meio que uns verdeado, uns... Gente, ele é lindo, maravilhoso. E com esse rosa, eu acho que ele puxa mais pro rosa, então assim... Ai, Bi, eu não gosto muito de rosa, eu gosto mais de verde. Dá pra você trocar... Não precisa nem trocar esse aqui, mas trocar esse elastiquinho. A gente não tem ainda na lojinha, mas se vocês comentarem muito aqui, eu trago pra vocês os discos separados. Mas dá pra você trocar também essa belezinha, só que assim, isso aqui tá tão lindo. Gente, tá muito lindo. E me conta aqui embaixo, você é do time Colorful ou do time Ocean Blue? Eu... Eu... Sim, eu não consigo escolher, mas eu acho que eu vou mais pro azul. Mas esse aqui também tá tão lindo, que eu escolhi os dois, entenderam? Assim, fácil, bem simples. E escolhi os dois, esse aqui é o Ocean Blue, que também tá simplesmente perfeito com esse elástico rosa e os discos coloridos. Sério, me conta aqui qual que é o preferido de vocês, mas eu duvido que a gente vai chegar num consenso, porque é impossível eu escolher só um. Então, esses daqui são os lançamentos dos Lex Glitter. E deixa eu falar pra vocês, o estoque que nós temos é o que tá aqui, tá bom? Então, assim, não teremos mais reposição. É um produto que já já vai esgotar no caderno inteligente. Então, assim, não teremos reposição dessa belezinha. A gente comprou essa quantidade, não tem como comprar mais. Então, corre garantir o seu. Porque da outra vez que eles lançaram o glitter, o Rose Gold, que acredito eu que seja no nível desse caderninho, esgotou, assim, super rápido. Então, já corre, porque você não vai poder comprar depois. Então, temos aqui reposição, né? Mais reposição, não. Mais caderninho glitter. Eu tô com medo, Alana, desse vídeo aqui ter só caderno glitter, porque provavelmente vai ser só caderno glitter. Entendeu? Ah, esse aqui não. Hum, esse aqui é interessante. Esse aqui é interessante. O que é isso? É uma caixa diferente. Ah! Ah! Hum! Outro super lançamento que também... Gente, eu fiquei tão coisada... Amor, cadastrar isso aqui, ó. Urgente. Caderno inteligente. Eu fiquei tão, assim, animada com este caderno que eu acabei esquecendo que também vieram os Strap and Goals, que são lançamentos do Sei. Esse aqui é um vermelho. E tá um vermelho... Ele não tá um vermelho muito neon, né? Ele tá um vermelho mais apagado, mais queimado. Tá lindíssimo o Strap and Goal vermelho. Temos aqui também reposição de régua extensão. Que demais! Eles fizeram um desenho aqui atrás. Que fofo! Olha isso! Eles trouxeram todo desenhadinho. Porque quando a gente colocou na Bia Box, ele não tinha esse desenho. Eles fizeram agora. Olha que lindo! Maravilhoso que ele ficou. Esse produtinho é muito legal. E temos também reposição do Silver Love, que é com Hot Stamping. Dá pra ver o Hot? Ai, meu coração. Maravilhoso esse Silver Love. Vamos ver. Temos aqui mais cadernos. Já tem até caderno que foi vendido. Algumas caixas já até saíram daqui porque tá vendendo muito bem. Então corre garantir o seu caderno glitter. Porque ele não terá reposição, tá? Ele não vai ter mais reposição. A Bia esgotou. Ficou sem. Muita gente queria o Rose Gold, mas não conseguiu comprar ele. Porque esgotou. Temos também reposição de Golden Love. Eu sempre confundo Silver Love com Golden Love. Golden Love, que é o dourado com rosa. Olha isso. Lindo. Lindíssimo. Eu tenho um desse pra mim. Ai, maravilhoso. Vamos ver o que é mais que tem aqui nessas caixas. Hummm. Temos mais... Não tá saindo. Mais Lex Glitter. Maravilhoso. Ai, gente, caderno mais lindo, né? Vamos ver aqui. O que mais temos aqui? Ah, gosto. Gosto bastante. Temos mais reposição do Silver Love, que é esse aí que eu mostrei pra vocês. Então temos... Esse aqui é o médio, né? É o médio, o Intelligine e o médio, reposição dele. Provavelmente acho que eu pedi mais reposição no look também. Agora eu tô intrigada pra saber quais foram os tamanhos. Vamos ver. O que mais tem aqui? Ah, temos uma caixinha misteriosa. Temos uma... Ah, adorei! Adorei! Eu queria muito esse produto. São as divisórias. Vocês pediram tantas divisórias. Que são... Essa aqui é qual? Do grande, divisória pra caderno inteligente. Grande. Essa aqui vem quatro? Quatro divisórias pastéis. Olha que lindas. Vem. Verde, amarelo, rosa e roxo. Linda demais. Eu queria muito essa belezinha. Vamos ver aqui. Tem do grande, tem também do médio. Então também temos as divisórias do... Não, essa aqui é da 5. Essa aqui é da 5. Divisórias do A5. Ouviu isso. Você não pediu do médio, meu amor? Depois a gente vê. Mas era pra eu ter pedido do médio também. Temos fichas pontilhadas. Olha aqui que bonitinhas. Elas ficam assim no caderno. Temos fichas quadriculadas. O que eu peguei já? O que eu peguei já? O que eu peguei? Então, peraí. E temos fichas pontilhadas. Era pra ter ficha pautada também. Mas temos as fichas quadriculadas e temos as fichas pontilhadas. Talvez esteja em outra caixa. E temos também o strap and roll azul. Nós já tínhamos o outro, só que ele é mais verde água. Ele é o turquais ou turquesa? Eu não sei se eles colocaram em inglês. Mas agora a gente tem o azul, que tá muito lindo. Olha que lindo que ficou esse caderno. Podia mostrar de ponta de cabeça. Olha que lindo. Não, perfeito. Uma coisa que eu gosto muito no caderno inteligente é o seguinte. As coisas deles sempre se combinam. Então, o tom de rosa vai sempre combinar com as outras coisas de rosa. Isso é muito legal porque aí a gente pode ter vários produtinhos deles que se combinem. Tipo, o strap and roll combina com os 100% dos cadernos azuis. Colorful. Ai, lindo demais esse caderno. Temos aqui. Ah, e temos também o golden love no tamanho A5. Chegou a reposição aqui pra gente. Eu vou voltando, gente, senão não vai ter aonde caber colocar essas coisas aqui. Ah, ah, ah. Mais caderno inteligente. Ocean blue. Temos. Ah, e temos também essa que tá aberta. Temos. Vamos lá. Silver love no A5. Mais. Colorful. Vamos ver o que tem aqui. Ah, e temos mais caderno médio. Mais caderno médio do golden love. Agora o que a gente faz? A gente tem que tirar tudo isso daqui e contar tudo que veio aqui pra conferir, só tudo certinho. Tem mais do Colorful. Vamos vir pra cá agora. Ai, uuuh. O glitter eu ainda não falei pra vocês, mas nós temos tanto no A5, deixa eu pegar ele aqui. Quanto no grande. Então são esses dois tamanhos que tem do glitter. Não tem outro tamanho, não existe o médio. É só o A5 e o grande do glitter. Ó, a diferença de tamanho dá mais ou menos uma mão pra cada um. Deixa eu pôr pra cá. E agora vamos continuar abrindo as nossas caixinhas. Outro aqui. Mais Colorful. Vamos ver. Mais Ocean Blue. Mais Colorful. Gente, eu não vou ficar abrindo todos eles aqui porque são os mesmos cadernos que eu já mostrei pra vocês. Esse daqui grande, esse aqui. Mais Ocean Blue. Ai, a Thumbis tinha que ser. Comprei só um tipo de caderno hoje. Ah, esse aqui tem mais coisa. Eu vou deixar pra ver depois. Vamos ver se... Porque senão depois vai acabar o vídeo só Colorful. Colorful, Ocean, Ocean. Então eu vou deixar aquela ali pra depois. Mais Ocean. Acho que ele também é Ocean. O que é o Colorful. Mais cadernos. Mais. Mais cadernos. Gente, a gente pediu bastante quantidade, mas assim, vai esgotar. Então corre. Garante. Ai, aqui. Aqui vieram mais coisinhas diferentes. Vamos ver o que tem aqui. Então essas duas caixinhas são diferentes. O restante é tudo reposição de caderno. Vamos ver o que veio aqui. Ah, olha isso. Strap and Go cinza. Gente, é um cinza bem escurão. É um cinza chumbo. Dá pra ver que é cinza? Gente, que lindo que ele tá. Maravilhoso. Veio o cinza. Veio também. Ah, aqui sim. Ah, não. É as fichas quadriculadas. Também veio mais ficha quadriculada. Eu tô coisada a ficha pautada. Quer que eu não pedi? Um produto que foi na Bia Box e vocês amaram. O nosso checklist. Tá saindo bastante, não tá? Isso aqui? Tá. Chegou a reposição do checklist. E junto do checklist, chegou o planejamento diário. Olha isso, coisinha mais linda. Ele é pra usar sim. Mas dá pra você usar a partir do Intelligine, que óbvio que é o menor tamanho. Dá pra você usar em todos os cadernos esse planejamento diário. Olha que lindinho. Pegou um pra mim desse aqui. Muito legal. E vamos ver o que mais que temos aqui. Mais Strap and Girls. Mais Strap and Girls. É a mesma cor. As cores novas são azul, vermelha. Voltando a rosa. Eu pedi a rosa. Agora estou coisada com rosa. Será que eu deixei passar em alguma caixa? Ou será que não veio? Agora fica a icógnita aqui pra gente. Mas a gente tinha pedido o rosa também. Bom, mas a gente vai procurar por aqui. Aqui tem mais caderninhos. É, gente. Eu preciso verificar o que aconteceu. Às vezes eles não tinham lá na hora e eles mandaram esse pedido. Mas está ótimo. Temos então os Strap and Girls. E nós temos os caderninhos e litros maravilhosos. Cadê o meu color? Porque eu já me perdi aqui. Gente, eles estão muito lindos. Mas corram garantir o de vocês. Porque o Rose Gold foi assim. Quando lançaram o Let's Glitter foi o auge. E acabou muito rápido. Então corram garantir o caderno de glitter de vocês. E também todos esses lançamentos já estão disponíveis lá na nossa papelaria. Corre pra lojinha. Se você chegou até aqui e comentar. Hashtag Caderno Inteligente. Pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E se você gosta de papelaria. Já corre em inscrever-se aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo. Também deixa muito seu like aqui pra gente. E agora sim. Até a próxima. Tchau.